E muitas vezes, ah, mas eu não tenho mais tempo, eu vivo cansado, gente, eu trabalho demais. Fazer exercícios nas pernas, ir pra uma academia, dar uma caminhadinha, correr. Ah, não tenho tempo pra isso não. Isso é o que os adultos costumam dizer e a gente sabe das responsabilidades. Mas se há tempo pra comer, pra dormir, pra levantar, pra trabalhar, pra educar filho, levar filho pra colégio, voltar, limpar casa, lavar roupa e fazer tantas outras coisas mais, deitar um pouquinho, tirar aquele cochilo, não ter um tempinho pra fazer um exercício físico, hoje eu trouxe pro programa o profissional de educação física, Cláudio Fernando, que vai explicar pra gente os benefícios da atividade física na terceira idade. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Manuza. Falei o certo ou o errado? Pode me corrigir. Profissional de educação física. Eita, então tá certo. O nosso profissional de educação física vai dar todas as informações pra gente aqui de como você, que está aí acompanhando o nosso programa agora, já tem que pensar bem antes sobre esses cuidados, né? Às vezes você olha pra uma pessoa e você diz, nossa, 60 anos com esse corpão, que pernas, que braços, nossa, é saúde demais. Você viu a resistência, você viu a força, mas pode ter certeza que não foi ontem que ela começou a fazer esses exercícios, não, né? Com certeza. Mas aí a gente chama atenção pra saúde da terceira idade. Não fiz nada do que era pra ter feito, mas não pode parar. Não pode parar. Tem que iniciar algo a algo. O quanto antes. O quanto antes. E aí a gente vai falar sobre a atividade, né, de exercício físico na terceira idade. E aí a gente começa logo falando sobre o objetivo principal da atividade física na terceira idade. Eu queria que você pudesse falar pra quem tá em casa. Vanusa, primeiramente, eu agradeço a oportunidade pelo convite. Pra mim é uma satisfação poder falar sobre os benefícios da atividade física na terceira idade, porque é um público que eu amo trabalhar, convivo diariamente e gosto sempre ali de estar sempre trabalhando com esse público. Bom, e de uma forma bem clara e sucinta, o principal objetivo da atividade física na terceira idade é promover saúde e bem-estar. Mas pra que a gente possa alcançar esse objetivo que é amplo, é geral, saúde e bem-estar, a gente precisa atender alguns objetivos específicos primeiro. Dentre eles, a gente busca a melhoria da funcionalidade física do idoso. Assim, prevenindo a perda de massa muscular e a diminuição da densidade óssea. Ou seja, prevenindo a sarcopenia e a osteoporose. Além disso, nós também buscamos outros benefícios, como a melhora da mobilidade, da flexibilidade e do equilíbrio. Pois essa tríade, ela pode ajudar a tornar o idoso mais independente na sua realização de atividades diárias, como o caminhar, o sentar, levantar, puxar, dentre outros movimentos que ele tá ali realizando no seu dia a dia. Então, a gente quer trazer essa funcionalidade, além de prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Ainda temos também, do ponto de vista psicológico, a melhoria da sensação do bem-estar, né? Combatendo sintomas de ansiedade, de depressão e assim promovendo a melhor qualidade de vida e autoestima. E, por fim, nós temos o ponto de vista social, que a gente vai ajudar o idoso ali a estar interagindo com demais pessoas, então, aumentando seus vínculos com a comunidade ali ao seu entorno. Ou seja, eu vou estar ali combatendo aqueles sentimentos que são comuns na terceira idade, que são de isolamento, de abandono. Então, o objetivo da atividade física na terceira idade, ali, eu vou resumir em benefícios biológicos, psicológicos e sociais, que é o que a gente chama de biopsico social. Você deu um apanhado de todas as informações necessárias. Aí a gente vem na parte que a gente considera muito difícil, não só pra terceira idade, mas pra muitas pessoas que não estão fazendo a prática de exercício físico. O começar é muito difícil. Pra todo mundo. E aí a gente quer entender, na verdade, por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer exercício físico e, principalmente, iniciar uma atividade. Bom, são várias as barreiras que dificultam a pessoa estar iniciando uma atividade física. Eu vou elencar algumas, que eu considero as principais, que são as que mais chegam, né, pra mim. A pessoa, ah, eu não posso fazer por causa de tal motivo. Dentre elas, eu digo, primeiramente, a falta de motivação. Muitos deles nem conhecem quais são os benefícios da atividade física pra terceira idade, por isso não fazem. Ou não tem ali uma rede de apoio, uma companhia pra ir praticar o exercício físico. Nós temos também o medo, o medo de lesões, principalmente, para o público da terceira idade, que eles pensam, ah, eu já tenho uma tendinite, tenho uma artrose, artrite. Se eu for fazer um exercício, vai prejudicar mais ainda. Pelo contrário, o exercício, ele vai ajudar a melhorar aquela condição física do indivíduo, né, vai ajudar a aliviar aquelas dores que eles sentem. Nós temos também as barreiras estruturais, né, que é a dificuldade de acesso à prática de atividade física. Algumas vezes, por quê? Eu não tenho um ambiente ali próximo à minha casa pra estar praticando exercício físico. Ou, quando tem, eu não tenho uma orientação profissional, né, de como que eu devo iniciar, quais exercícios eu devo fazer. Então, isso acaba também afastando as pessoas. E nós temos também os fatores psicológicos, né, os sintomas de ansiedade, depressão, baixa autoestima, tudo isso deixa a pessoa ali em inércia, né, indisposta. Quando a gente fala de indisposição, aí a gente chama atenção também, Cláudio, Fernando, pra a questão das vitaminas, né. Muitas vezes você tem algum tipo de doença crônica. Tem gente que diz assim, não, eu não vou fazer um exercício porque eu tenho problema de doença assim. Eu tenho uma doença crônica X, Y, Z. Só que, na verdade, o que a gente percebe? É que quando você começa a fazer o exercício físico, determinadas doenças, de uma certa forma, elas acabam saindo um pouco do seu corpo. Por quê? O que as pessoas, às vezes, não acreditam, e que é muito real, é que se você está doente e você não tem prática nenhuma, né, de algum tipo de exercício físico, como você mesmo falou, o levantar, o sentar, até isso. Porque se a pessoa ficar o tempo todo sentada, ela realmente pode ficar numa situação de não caminhar mais, mesmo que ela não tenha problema nas pernas, ou não? Justamente. Se a pessoa está se restringindo cada vez mais os seus movimentos, vai perder a funcionalidade daquele músculo, né. Então, ela precisa estar exercitando, porque se eu não exercito esse músculo, ele começa a ficar encurtado, ele vai perdendo a funcionalidade, até aquela articulação, ela vai ficando mais travada. É por isso que é importante estar fazendo até os alongamentos ali no dia a dia, estar movimentando, que é para a gente não perder essa capacidade funcional do corpo. Pronto. A gente tem um idoso dentro de casa que não fez exercício físico. Digamos que ele está com uma certa dificuldade, mas a doença dele é outra, não é no corpo. Mas o corpo está respondendo dessa forma. Quais seriam as primeiras dicas para quem está em casa assistindo o programa? Um cuidador, uma cuidadora, alguém que esteja assistindo o nosso Bom Dia e quer iniciar. Aquela pessoa que está ali, a rede de apoio, que quer ajudar essa pessoa idosa, mas muitas vezes ele está com dificuldade, ela está com dificuldade. Como poderia ser ajudado? Bom, primeiramente, antes de tudo, se preocupe em iniciar a atividade física. Independente do momento de vida, da idade, das minhas condições físicas, sempre vou ter benefícios iniciando a atividade física. E para que a gente possa fazer uma atividade física segura, é sempre muito importante que a gente tenha uma avaliação médica primeiro, né? Que o médico, ele possa fazer um check-up e ver quais são as condições físicas, suas condições físicas, para que ele possa estar ali liberando para a atividade física. Às vezes, ele pode liberar parcialmente, colocando algumas ressalvas. E também, se você é hipertenso, diabético, ir com moderação, começar devagar, não ir ser muito explosivo, querendo fazer já os exercícios que você viu ali na internet, alguém praticando. Os exercícios para esse público, eles devem ser adaptados. A gente procura sempre a orientação de um profissional de educação física. E também a questão de hidratação e alimentação, que devem estar sempre ali casadas, né? Com a atividade física, principalmente o hipertenso. Porque com a hidratação, a gente ajuda a manter o plasma ali do sangue nos níveis adequados, para o sangue estar bombeando, o coração estar bombeando o sangue para o resto do corpo. Então, são algumas dicas básicas que a gente pode estar dando para estar iniciando a atividade física. Muito bom você falar sobre isso, porque quando a pessoa chega na terceira idade, tem enfraquecimento dos ossos, né? E muitas pessoas, para fazer um exercício físico, realmente elas têm que passar por um especialista, para que ele possa também fazer os exames, mandar fazer os exames necessários, para ver como é que está esse esqueleto, né? Também. Porque, de repente, você não está preparado para um tipo de exercício físico. Até um levantar, um sentar, ou algum exercício, por mais simples que seja, tem que ter essa orientação. O médico especialista tem que verdadeiramente ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes você não vai fazer um exercício na caminhada, não vai fazer um exercício num levantar de imediato, obviamente, mas você pode ir para uma piscina, né? Uma hidroginástica é muito recomendado para os profissionais, às vezes, exercícios até dentro da própria piscina, né? Para algumas pessoas da terceira idade. E aí a gente chama a atenção, primeiro, para que essas pessoas que estão cuidando dessa pessoa da terceira idade, que elas busquem um profissional. Justamente. Buscou o profissional, tem que ter a orientação de um educador físico? Sozinho é mais difícil? Sozinho é mais difícil. Mas eu vale lembrar que, recentemente, o Ministério da Saúde, ele lançou o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E ele está disponível gratuitamente, de acesso aberto para qualquer pessoa que queira ler ele. E lá traz algumas recomendações para quem está querendo iniciar a atividade física. Pois tem alguns exercícios que você pode estar iniciando até mesmo em casa. Mas, claro, é importante você fazer a leitura desse material para ver quais são os exercícios seguros. E, no segundo momento também, que é o melhor, é procurar a orientação de um profissional de educação física. Você vai chegando nos 40 anos, não fez nenhum exercício físico, já tem que começar, né? Já tem que se cuidar. Chegou nos 50 anos, tem que se cuidar também. Chegou nos 60 anos, terceira idade. Não dá para brincar de jeito nenhum. E não ficar guardando problema dentro de casa. Tem pessoas que têm doenças crônicas e usam a doença crônica muitas vezes como desculpa para não fazer nenhum tipo de exercício físico. Isso é muito sério. E quem está ao redor tem que observar, né? Com certeza. Tem que ajudar essa pessoa da terceira idade. E aí a gente chama a atenção. Qual seria a mensagem que você poderia mandar para quem está assistindo o nosso programa e o que você mais ouve quando você está próximo a pessoas de terceira idade, né? O que elas falam tanto sobre a questão de exercícios físicos, o porquê que elas não gostam de fazer ou porquê que elas não querem fazer e qual seria a mensagem que você poderia mandar para as pessoas que estão agora assistindo o nosso programa da terceira idade que não fizeram nenhum tipo de exercício ainda, como elas devem iniciar? Bom, então minha dica, o recado que eu quero deixar é que você inicie o quanto antes. Não perca tempo. Independente da sua idade, da sua condição física, você vai encontrar um exercício que é prazeroso e é adequado para você. E você pode usufruir desses benefícios da atividade física. Está ali desmotivado? Procura, chama um amigo para iniciar ali com a caminhada. Aqui em Teresina nós temos vários espaços públicos para estar realizando atividade física. Então, procura uma companhia. Se não tem companhia, procura algum lugar que oferta esse serviço publicamente. Nós temos os polos de academia da saúde. Nós temos projetos da CIMEL com atividade física na praça. Então, a mensagem é procura atividade física. Comece o quanto antes. O que eu escuto muito é a gente falando ah, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Você sempre tem tempo. Você consegue encaixar a atividade física no seu tempo. Nem que seja em casa. Então, procura começar essa atividade. Muito bom. E aí a gente chama atenção, muitas vezes, não do idoso nem da idosa. Mas de quem está também ali como cuidador, como cuidadora. Você sabe que eu ouvi uma vez uma pessoa dizer o seguinte Vanusa, não sou eu que estou cansado, que estou cansada. É quem está do meu lado. Então, a gente precisa alertar também essas pessoas. Tem gente que tem dificuldade de ajudar as pessoas que estão precisando. Tem muito disso também. Então, a gente tem que alertar os filhos, os pais que aí estão acompanhando o nosso programa. Que ele pense um pouco mais na mãe, no pai. Que observe mais o vô e a avó. Que tente fazer algo para ajudar essas pessoas. Tem gente que não sai de casa nem para tomar um sol. É o que a gente chama de rede de apoio, né? Essa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela tem que ajudar. Você não vai fazer um exercício físico se você só fica dentro de casa, na sombra e no ar-condicionado. Então, assim, tirar essa pessoa de dentro de casa já é o primeiro passo de exercício físico, né? Com certeza. Estar ali movimentando. Até um ir ali no comércio é uma forma de exercício físico. E muitas das vezes o idoso fica ali se restringindo a fazer atividades cotidianas. Como o de ir na quitanda, de visitar um amigo. Ele começa a se restringir. Mas isso conta como atividade física. A gente tem umas imagens na tela. A gente tem umas imagens que eu queria que os meninos mostrassem. Tem um senhor segurando uma bola. A gente tem vários tipos de exercícios aqui. O que falar desses pequenos objetos? Às vezes a pessoa está numa cadeira de rodas, mas ela está ali com as mãos. Eu gostaria muito que você pudesse falar a respeito de alguns... Você costuma, nas práticas dos exercícios físicos, que você às vezes acompanha pessoas da terceira idade, você traz esse tipo de recomendação também? Trago, sim. Inclusive, a gente tem vários materiais alternativos que a gente possa estar utilizando. A bola mesmo, a gente pode fazer alguns exercícios com a bola. Com faixas elásticas, bem baratinho, que você encontra no mercado. Pode estar fazendo alguns exercícios ali. Até no pezinho, né? Puxando o pé também. Às vezes a pessoa está ali, mas ela pode fazer. Não precisa necessariamente fazer algo tão profundo naquele momento. Justamente. E o que eu mais gosto de utilizar, que é um cabo de vassoura. São vários exercícios que a gente pode utilizar ali com cabo de vassoura, né? São os exercícios com bastão, principalmente para trabalhar a mobilidade, estabilidade, articular. Então, muito interessante. São vários os recursos. Se eu quero trabalhar um pouquinho com peso, eu não tenho aqueles halteres de academia, mas eu posso, sabe, encher um galão de água, estar levantando ele, trabalhar com garrafa pet. São vários materiais. São vários materiais, né? Mas esse da vassoura é bem interessante. Com certeza. A gente consegue ver muitos exercícios. E que, sinceramente, não são exercícios que vão trazer nenhum dano para a pessoa naquele momento, né? Muito bom.